Oi, meninas! Boa tarde, tudo bem com vocês? Vou vir aqui hoje pra fazer um novo vídeo, tá bom? Desse laço maravilhoso, que é esse laço, gente. Olha que tudo esse laço. Tive um probleminha com o outro vídeo, tive que apagar, mas vou colocar outro no lugar, tá bom? O que a gente vai precisar, gente? Nós vamos precisar da fita número 5, aquela que tem 22 milímetros. Tem fita número 5 que tem 25 milímetros, tá? Mas não tem problema, vai ficar do mesmo jeito. Um pedaço de 40 centímetros e três de 10, tá bom? Então, gente, esse aqui é um laço boutique. É um laço que a maioria das pessoas já sabem fazer, mas pra quem não sabe, vai aprender hoje. Ó, vamos lá. A gente vai dobrar a fita no meio e vamos marcar. Eu sempre esqueço de pegar alguma coisa. Ó, vamos marcar. Aqui o meio, né? Aí, aqui a gente vai marcar também. Só um lado, não precisa marcar os dois. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma cola de silicone, tá bom? Meninas, não pode ser cola quente aqui, tá? Porque a cola quente aqui vai endurecer e você não vai conseguir alinhavar. Então, tem que ser com cola de silicone ou pega mil, tá bom? Aí, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa partezinha que a gente marcou e vai colocar a marcação aqui na marcação, ó. Ó, tá vendo? A gente tá com o meinho aqui, ó. E vamos colocar aqui no meio certinho. Ó. Agora, a gente vai pegar a outra parte e vai colocar no meio também. Tá vendo? Desse jeito, ó. Aperta direitinho pra poder colar. E agora... Vamos dobrar o meio. Ó. Tá vendo? Vamos colocar um biquinho de pato aqui, só pra poder dar uma segurada. Pra gente poder marcar o meio, aqui, ó. Sem chance de errar, tá? Porque às vezes a gente não bota um bico de pato aqui no meinho, aqui. E aí, a gente tem que ficar segurando aqui, medindo aqui. Aí, depois você segura, solta pra pegar o alfinete. E aí, sai da marcação. E o boutique, ele não tem como a gente fazer com pressa, gente. Tem que fazer com muito cuidado, carinho. Porque senão... Porque senão... É... Dá problema. Aí, a gente vai agora... Colocar... Colocar... Essa parte... Retinha, gente. Olha, você tá vendo essa parte aqui? Então, o alfinete, ó. Ele tem que ficar aqui certinho, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ele tem que ficar certinho. Aqui, ele não passa pra lá. Nem entra muito, tá? Por quê? Porque se você entrar com ele... Ele vai fazer um outro tipo de boutique. Entenderam? Aí, agora, a gente vem com esse aqui... E faz a mesma coisa. Coloca no meio certinho. Ó. Viram? Pronto. Segurou. Ó. Tá segurinho. Olha que lindo. Tá vendo? Agora, a gente vai alinhavar. Com... Seis pontinhos. Nem mais, nem menos, tá? Tem que ser seis. Ó. Ó. Primeiro, você vai botar aqui. Ó. Aqui. Ih, pô. Ele tá pegando no alfinete embaixo. Que beleza. E, pô. Significa que você tá no lugar certo. Entendeu? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí, vê se pegou tudo aqui. Não pegou. Você vai e bota de novo. Pronto. Seis. Ó. Agora, a gente vai tirar os alfinetes. Ó. E vamos puxar. Tá vendo, ó? Seis pontinhos. Agora, a gente vai puxar franzindo. Ó. Olha como que ele tá perfeito. Certinho, tá vendo? Essa fita, gente. Não tem necessidade de você fazer, botar dupla. Porque essa fita, ela é dos dois lados iguais. Igual dos dois lados. Ela tem esse detalhezinho dourado. Então, não tem necessidade de você botar... É... Fita por dentro. Mas, se quiser colocar também, pode colocar fita dupla. Entendeu? E... Mas, nesse caso, não precisa. Que eu quis assim mesmo, tá? Agora, a gente vai pegar o spike, que eu já deixei já cortadinho. Tá bom? Ó. Dez centímetros, né? Aí, a gente vai marcar a primeira fita só. Vamos colocar elas juntas. Ó. Pega um alfinete. Põe aqui no meio. Ó. Aí, você abre. Tá vendo? Agora, a gente vai... Um, dois, três, quatro. Tira o alfinete. E puxa. Gente, aqui nessa hora... Não franze muito, não. Tá? Franze pouco, senão ele fica... Fazendo barriga. Entendeu? Se você franzir muito, ele vai ficar assim, emborcado. Então, não franze muito. Ui. Ó. E... Pronto. Agora, a gente vai cortar e vai colar, né? Passando a colinha, lembrando de que depois que a gente passa a cola quente aqui, a gente já... O laço, o laço, ele já tem que tá arrumado, pra poder colocar no spike, pra poder... Porque se você for deixar pra ajeitar ele agora, a parte que tá aqui embaixo, com a cola quente aqui, já colou. Então, você não vai conseguir arrumar. Ó. Tá vendo que ele tá arrumadinho? Agora, a gente vai colocar ele numa faixinha, que eu cortei, tá? Ó. Como que faz a faixinha de linho, gente? Muito simples. Só fazer isso, ó. Tá vendo? Puxando, com cuidado, com carinho. Ó. Pronto. Fizemos a faixinha. Vamos passar a cola quente. E... Vamos colar. Ó. Olha que lindo que tá ele. Ó. Certinho, tá vendo? Certinho, certinho. Aí, agora a gente vai pegar... O lacinho de lonito que a gente já cortou, né? Molde, esse molde a gente consegue fazer. E... Tem várias pessoas que vendem também. Ó. Tem que passar uma cola aqui. Essa cola quente, ela não cola muito bem a lonita. Mas, nesse caso aqui... Que eu vou ainda passar... É... Uma fita que ainda vou... Então, ele não tem como soltar, tá? Mas, se fosse ficar só isso aqui por cima, teria que colocar com outra cola. Tá? Ó. Deixa eu pegar aqui minha... Como eu vou fazer um acabamento aqui... Aqui, gente. Como eu vou botar um estrado aqui em cima, ó. Eu vou começar daqui. Tá? Essa fita, gente. Número 1. Não é do mesmo tom. Tá vendo? Mas, eu não achei nenhuma do mesmo tom aqui. Eu queria fazer esse laço rosa. Então, eu falei... Ah, vou deixar essa mesmo. Mas, o certo, gente, é a gente achar uma fita no tom. Se você não tiver, você tem que cortar a fita que você tá usando. Você corta ela e faz ela. Entendeu? Mas... É... Como agora que eu fui ver isso... Então, eu tive que botar essa mesmo. Ó. Que lindo que tá, gente. Agora, a gente vai colocar... Uma manta de strass. Dourada. Pra combinar com o douradinho do... A beiradinha do lacinho. A gente pode colocar também... É... A manta com... A pérola, né? Desse jeito, ó. Que eu já ensinei a fazer no outro vídeo. Vou deixar no link embaixo, no... Na descrição, o link desse... Desse passo a passo. Desse miolo, tá bom? Você pode colocar ele. E pode colocar só... A manta. No caso, a micro-manta. Que essa aqui é a micro-manta. Eu já expliquei também a diferença. Em outros vídeos. A gente vai passar uma cola quente aqui. Não pode passar muito pra poder não... Transbordar pras laterais. Pra não ficar feio. E... Olha que tudo. Ó. Vamos colar aqui, né? Eu gosto muito dessa micro-manta. Ela é linda. Aqui. E... Fechou. Ó. Que lindo. Agora a gente vai colocar... Uma etiqueta aqui. Se a gente não tiver uma etiqueta... Não tem importância. Já tá prontinho, ó. Não tem acabamento nenhum. Aqui. Tá perfeito. Olha que laço lindo. Olha que lindo, gente. Certinho, ó. Quem quiser ainda colocar um spray... Pode colocar, mas... Nem tem necessidade. Porque já sai certinho, ó. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever no canal, meninas. Tá bom? Ativa o sininho. Porque tem muita novidade. Parece que é prata essa manta. Mas não é prata, gente. É dourado. No vídeo tá parecendo prata. É... Fiquem com Deus. Até a próxima.